Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês, espero encontrar todo mundo na paz, saúde, vamos para mais um vídeo, esse vídeo aqui pessoal, eu não vou, não é, não se trata de investimento, não se trata de criptomoedas, tá? Se trata aí de trabalho virtual, tá? Você vai ter uma renda extra, você vai ter um trabalho, né? Só vão aí te contratar, é, mas não ficar assim, ó, vocês vão fazer um contrato, né? Que vocês vão aí, é, passar a trabalhar para eles, aí eles vão te dar aí, né? Os trabalhos, eu vou te repassar esse trabalho aí, eu espero que vocês, tá? É, consiga entender, eu vou ser mais o suficiente possível, que é só essa página aqui, né? Uma página de tecnologia, que eu sei que tem bastante informação, tá? E eu espero que você, é, traduza ele e conheça mais um pouco, eu vou tocar nas partes principais aqui, para você ter entendimento, e conforme eu vou trazendo mais vídeos para ele, e você vai precisar, é de um currículo, né? Mas pode ficar tranquilo que esse currículo, eu vou deixar uma cópia, tá? Eu vou deixar aí um, é tipo um modelo, né? Aí para vocês baixarem, fazer alterações e enviar para eles, ok? Tem várias informações, você tem que colocar essas informações, não faça as coisas, lê a boca, porque não vai funcionar, tá? Essa empresa é séria, é uma gringa, né? Uma empresa lá e fora, tá? Eu conheci através de um canal, não vi nenhum canal aqui no Brasil, eu tô fazendo esse vídeo agora, porque eu conheci de um canal brasileiro aqui também, tá? Então eu, eu achei interessante, para que as pessoas estão precisando aí, arrumar realmente um trabalho, né? Que possa trabalhar de casa, trabalho virtual, de fato, de verdade, tá aí uma oportunidade para você, ok? Essa empresa é chamada aí, RWS, tá? Então vamos traduzir, que ela trabalha com inteligência artificial, né? Com AI, né? Então eu vou traduzir aqui para ficar melhor para a gente, tá? Eu vou só dar uma passada rápida por aqui, tá? Mas o que interessa tá na outra página que eu vou mostrar para vocês, que quando vocês clicaram no link aí, tá? Ela vai direto para essa página aí, tá bom? Então como vocês podem ver aqui, ela tem, olha quantas informações tem aqui, você dá uma olhadinha aí, tá? Localização, né? Localização de Tradução de Conteúdos, tudo trabalhos que vocês podem aí fazer, tá vendo aqui, ó? Traduzindo legenda de vídeo, né? Melhorando qualidade de tradução, esse aqui é tudo o trabalho que ele disponibiliza para vocês fazer, tá? Os serviços, são serviço aqui, linguístico, serviço de tradução, tá? Teste de globalização, qualidade linguística, serviço de interpretação, recurso, isso aqui é os trabalhos que eles fazem, né? Usando a inteligência artificial, tá? O AI, então você precisa tá dentro desse negócio, porque agora é o momento, né? Isso é o futuro, tá? Tem os produtos aqui, tem os trade enterprise, tem vários tipos de produto deles aqui, tá? Descubra mais, né? Solicitação, demonstração, essas coisas, essa aqui é a página principal deles, aqui é os estão interessados, posicionais de experiência, tem várias informações aqui que você pode aí, também dá uma olhadinha, né? Serviço de IP, né? Tem aqui, ó, síndrome de prédito, síndrome de IP para litígias, informações e aí você vai, é, se familiarizando com a plataforma, né? Mas eu não posso falar tudo aqui, tá? Porque realmente é grande, então essa parte aqui é a parte principal, como você pode ver aqui, ó, ok? A desbloqueio, a compreensão global, né? Através de somação de conteúdo, de análise de dados linguísticos, nossas combinações de tecnologia e conhecimento cultural, impulsiona seu conhecimento garantido que você seja compreendido em qualquer lugar e em qualquer idioma, então tá aí aqui, né? Aquela parte que eu falei anteriormente, né? A inteligência assistual, né? A privada de dispensas digitais, né? Média linguística, serviços de propriedade intelectual, né? Tem o Contente, aqui tem oitenta e oito das cem principais marcas globais, confiam no conteúdo da RWS, então você vê aqui, ó, a Coca-Cola, mais de vinte milhões de palavras, né? Aqui, ó, tá? Ou aí reconhecimento facial, nós chamamos aqui os pratos discursos, isso aqui eles trabalham, né? Coletando dados, isso vocês que vão, né? As pessoas que são contratadas, vão fazer esse trabalho para essas empresas aqui, tá bom? É, nós também podemos ajudar o seu negócio, é, tem aqui, ó, mergulho de fundo, né? A RWS estabelece presença na África, é, a empresa global, né? Aqui nós chamamos aqui, aí, ó, desbloqueie seu potencial de AI, é, blog, né? Uma nova abordagem para medir a qualidade, isso, isso aqui são serviços que eles prestam, tá? Esse serviço que eles prestam, precisa ter funcionário para que faça esse serviço para essas marcas, né? Para esses parceiros deles aí, tá? Então, temos aqui mais informações, mas isso, quando, isso aqui é a página principal, que você vê que é uma página bem montada, tudo direitinho, tá? Eu já fiz as pesquisas aí, ela realmente, é uma empresa séria e paga, tá direitinho, tá? Então, na hora que vocês clicarem, aí, no link que eu vou deixar aí, na descrição do vídeo, também no primeiro comentário, ela vai vir para essa página aqui, ó, tá? Ela vai vir direto, aqui para baixo, tá? Tá vendendo com esse formulário aqui, ok? Então, é, eu vou subir aqui para a gente ter uma ideia aqui, ó, aqui já é a página, né? Que nos interessa, ok? Vamos traduzir novamente aqui para ficar melhor para a gente, tá? Aqui, ó, ok? Então, nós temos aqui, ó, a visão geral, coleção de dados, anotações de dados, data de validade, né? Consultando, isso aqui são tudo, né? Os trabalhos que eles fazem também, que vai, que é que vai fazer, esses funcionários vão fazer, tá? São serviços, né? Que eles vão aí disponibilizar para que essas pessoas façam esse serviço. Então, voltando aqui, né? Como você vê que são muitas informações, a gente, eu não posso dar em detalhes dessas informações, tá? Vou traduzir aqui para a gente ter uma ideia, né? Nós tínhamos aqui, ó, junte-se a nossa comunidade, a Smart Science, aí, trabalhos autônomos, remotos, de meio período em casa, para, é, para ajudar a treinar a, a inteligência artificial, tá? Então, é isso o trabalho que eu vou fazer para esses, para esses pessoal aqui, tá bom? Então, você precisa ter aí, né? É, em mãos aí, informações pessoais suas para se informar. Como eu disse, eles vão pedir um currículo, né? Esse currículo aí, muitas pessoas não têm, tem um modelo, é aí que eu vou deixar aí, na própria descrição desse link, você vai clicar, vai estar em doc, tá? E também vou deixar em PDF, simplesmente você vão alterar ele, tá? Eu vou deixar ele em doc, é, no Word, né? Para que você possa aí alterar esse, essa, essas informações, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, tem mais de cem mil, né? Membros da comunidade, quatrocentos variantes de idioma, né? E tem 185 países, aqui, ó, é, por que participar de nossa comunidade SmartSense AI? Não é necessária experiência, que isso aqui é muito interessante, né? É, tem outras plataformas bastante parecidas, que também não exigem, né? A app, né? Também é uma muito parecida com essa daqui, tá? E, como vocês podem ver aqui, não é necessidade de experiência, qualquer pessoa, em qualquer nível de carreira, pode ingressar na nossa comunidade, SmartSense AI. Temos oportunidade para todos em nível de viabilidade, desde estudantes que buscam, é, que buscam, né? Ganhar dinheiro extra, e candidatos iniciantes, que estão apenas começando nas suas carreiras, nas suas carreiras, até profissionais experientes, e freelances, que buscam, completar sua renda existente. Então, como você pode ver aqui, ó, horário de trabalho flexível, também é muito bom, que você pode escolher aí, os horários, você pode clicar aqui, né? E ver aqui, horário flexível, aqui, ó, acreditando no equilíbrio, é, entre a vida pessoal e escolha, os quais trabalho, freelancer, remoto, comer período em casa, é, você deseja trabalhar, e quando, né? De acordo com a sua agenda lotada, então, você escolhe o trabalho que você quer, é, o horário que você quer, né? O trabalho é flexível, tá? Tem qualquer pessoa, né? Tá falando aqui, que eu já expliquei isso aqui, né? Você pode, pode também, dá uma olhadinha aqui, horário flexível, pagamento justo, né? Orgulhamos, de novo, é, orgulho, né? De, é, da remuneração competitiva, é, que oferece aos membros de nossa comunidade, as taxas de remuneração são baseadas, na consideração cuidadosa dos fatores econômicos, bem como, na taxa de remuneração desejada, e no conjunto, de habilidade exclusiva, né? Com a revisão anuais, para garantir que a remuneração permaneça justa. Então, ele vai explicando direitinho aqui, né? Você tem que entender, né? Nossas condições de pagamento são, são transparentes, e você receberá os pagamentos dentro do prazo, através do método de pagamento que escolher, PayPal ou sua conta bancária. Então, se tem aqui, se você não tem, não conhece o PayPal, você pode mandar para sua conta bancária. Lembrando que, se você for mandar para sua conta bancária, todas essas formas de recebimento aqui, vocês têm que colocar os dados reais, tá? Coloca o dado bancário, o seu endereço, tudo certo, porque se você, se você não fizer isso, começar a trabalhar e formar desde início, porque tem muita gente que quer começar de qualquer jeito, aí depois, quando chega lá na frente, quer corrigir. Então, faça tudo certinho agora, porque a empresa é séria, para quando chegar lá na frente, até porque você tem que levar a sério, porque se você não levar a sério, você nunca vai conseguir nada na vida, tá? Então, leve a sério, colocar as informações direitinho aí, para quando chegar lá na frente, você for receber, não levar o problema com o seu banco, sua forma de recebimento, tá? Bom, desenvolvimento contínuo de habilidade, se você não quiser ingressar, né, no Smart, aí trabalha com a inteligência oficial, que é a Smart, Sunset, aí, né, você terá oportunidade de concluir o treinamento, de teste para desenvolver sua habilidade continuamente. Então, em cima disso, eles fazem teste com você, para você e se aprimorar, tá? Suporte responsivo, né, ó, conhecemos todas as ferramentas, treinamento e suporte, para que você precisa de sucesso, e se você tiver alguma dúvida ou preocupação, basta enviar uma pergunta à nossa equipe, né, de suporte, que você receberá a resposta oportuna de 24 horas. Então, ele dá um suporte aqui, 24 horas, né, um suporte aí, baseado em que você tem dúvida, e em cima disso, eles vão treinando também, né, cada vez que vai aí colocando agora, eles vão treinando. A família RWS, na RWS, é a empresa que vai te contratar, sabendo que o nosso negócio não é nada, né, sem o nosso pessoal, que são as pessoas que fazem o trabalho. Ao ingressar na nossa comunidade, na Smart, Sunset, aí, você é muito mais do que apenas um número, na multidão, você se torna um membro valioso da nossa comunidade, a partir da família da RWS, onde pode aprender, crescer e prosperar. Você terá a oportunidade de trabalhar com pessoas inteligentes em todo o mundo, e que são tão apaixonados pela inovação quanto pela família e por retribuir às comunidades. Então, tá aí. Eu dei uma paradinha aqui para que você possa aí também, mas em cima disso, né, você pode aí também dar uma olhadinha aí, né, você tem que, eu acho, cuidar direitinho aí no compromisso com a diversidade e qualidade de inclusão, passa a diferença, né, que tem mais um, algum detalhe, você pode sair lendo aí, tá bom? Seja pago para treinar, tá vendo aqui? Os tipos de oportunidade, os tipos de oportunidade, aí, onde as pessoas falam, ah, mas em que é que eu vou trabalhar? E como é que eu vou trabalhar? E em que que eu vou trabalhar? Tipo de oportunidade, oportunidade que você tem, que são essas aqui, né, que você pode escolher algumas dessas aqui, tá bom? Então, como especialista em dados de AI, em nossa comunidade Smart, Suns AI, você terá a oportunidade de trabalhar em uma variedade de empregos freelance, tá? Você que tá precisando de emprego freelance, tá aí, remotos no, eh, de meio período e de casa, né, relacionado a dados de treinamento em AI, né? Isso aqui vai trabalhar basicamente é isso aqui, tá? Então, pessoal, você tem esse daqui, eu tenho avaliador online, tá? Avalie e forneça feedback, né? Aqui, ó, avalie e forneça feedback ou realiza avaliações de acordo com o critério específico, tá? Aqui, ó, é coletor de dados, o que que faz isso aqui? Tá falando assim, ó, colete e crie e gere dados de texto, os imagens e áudio ou vídeo para ajudar a treinar os grandes modelos da linguagem, né, LL, IMS, assistentes virtuais, tem anotador de dados, tá? Anote, rotule ou mark, dados, né, de texto, áudio, aí você vai se encaixar, tá? E não se pode ficar despreocupado porque eles dão treinamento sobre, em cima disso aqui, tá bom? De toda, alguma categoria de saída que você escolher, ele vai lá e você vê qual é a mais apropriada aí que você se adapta mais, pra você ter mais, é, aptidão, tá? Avaliador de mecanismos de pesquisa, avaliador de anúncios, tá? Ó, a revisa e forneça feedback sobre anúncios online e mecanismos de pesquisa, é, plataforma de mídia social e outros sites, né, com base no critério específico e avalie a própria relevância do anúncio para termos de pesquisa específica. Então, são as empresas que contratam pra poder avaliar produtos, né? Oportunidades específicas do projeto, isso aqui é pra pessoas aí que vão estar com o nível, né, mais alto. Então, que, é, não sei, ó, junte-se a comunidade, conclui o treinamento, conclui a tarefa, seja pago. É, quer dizer, ó, conclui o treinamento, você vai se juntar, veja bem aqui, ó, como funciona. Isso aqui que é muito, muito importante, tá, pessoal? Vou ser isso aqui, ó, como funciona, ok? Junte-se a comunidade, você vai fazer o cadastro, o registro, preencher, tudo certinho, mandar tudo que ele precisa pra ele lá. Tá, aqui você vai concluir o treinamento, não é você se cadastrar, já sair fazendo sem saber nada. Então, você precisa passar por esse treinamento aqui, ó, tá? Você foi aprovado aqui, aqui é onde tá a chave do negócio aqui, você tem que se esforçar, tá? Você tem que ter aí realmente foco, tá aí disciplina pra que você possa aí passar por aqui, ó, tá? Não é nada difícil, é fácil, mas precisa você ter foco, você precisa querer, né? Você ter ali o próprio interesse, né? De entrar na empresa aqui, tá bom? Aí depois que você passar pelo treinamento, você vai fazer aqui os testes, você vai concluir as tarefas, é aqui, vamos passar pra vocês aqui as tarefas, ok? Dependendo daquele início que você escolheu, ok? Esse início aqui em cima aqui, tá bom? Aí você vai ser pago. O interessante também é que você der uma boa pesquisada aqui, eu sempre coloco em todos os meus vídeos aí, seja lá de qual site que eu estou falando, pra vocês poderem sempre dar uma olhada nas perguntas frequentes, porque aqui é onde tá o que ele diz, o que ele oferece, né? Você não pode aí, muitas vezes eu tiro print disso aqui, pra depois alguma coisa acontecer, eu cobrar ele, né? Que tava aqui nas perguntas frequentes. Como faço para ingressar na comunidade? que tipo de trabalho posso realizar como especialista de dados, né? Aqui ó, especialista de dados. Aí tá dizendo aqui ó, como especialista de dados. Daí você terá a oportunidade de trabalhar como avaliador online e coletar dados, anotar dados, avaliador de mecanismo de pesquisa, avaliador de anúncios e vai assim vai, tá? Abaixo então, apenas alguns exemplos, tipo de tarefa, nas quais você terá a oportunidade de trabalhar e ser pago ó, avaliador e fornecedor de feedback, coleta de dados, geração de diálogo, anotação e vai embora, tá? Existe alguma taxa que deve ser paga para ingressar na comunidade? Aqui, como vocês podem ver, tem muitas pessoas aí que pegam esse site, aí faz um e-book e começa a cobrar pra vocês. Aí vai, apresenta esse site pra eles, né? Pra essas pessoas. Ah, eu tenho uma fórmula mágica pra poder vocês ganhar dinheiro aí de verdade pra de verdade. Aí você compra lá o raio do curso dele lá, pessoal. Só fazendo o que eu tô falando aqui, ensinando e apresentando essa plataforma que a gente pega lá fora. Como eu falei aqui dentro do YouTube, é só esse aí. Porque eu sempre faço pesquisa e vejo a maior oportunidade pra trazer pro canal. Como também outros canais também, inclusive o canal dessa menina aí que foi que eu sigo ela lá. Ela realmente é uma pessoa muito séria e sempre traz, né? Uma oportunidade muito boa e eu sempre resolvi pra trazer também pra vocês aqui no canal. Essa oportunidade pra vocês possam aproveitar, ok? Então, e tem muitas pessoas aí que ficam vendendo o curso, mostrando o site aí, cobrando. Aqui não paga nada aqui, ó. Existe alguma taxa que deve ser paga para ingressar na comunidade? Não! Não é necessário nenhuma taxa para ingressar na comunidade do SmartSense aí. Nunca, nunca solicitamos nenhum pagamento de qualquer tipo. Então, se alguém tiver cobrando por isso, saia fora, ok? Que tipo de treinamento e experiência é necessário para ingressar na comunidade? Não é necessário treinamento ou experiência para ingressar na comunidade? Não precisa você ter experiência, né? Como você trabalhar aqui? Eles vão dar o próprio treinamento, como eu já expliquei pra você anteriormente. Qual a idade mínima? Aqui a idade mínima exigida para ingressar na comunidade é 18 anos, né? Mais de 18 anos. Depois de ingressar na comunidade da SmartSense aí, como posso me candidatar no emprego? É, depois que você fizer aí. Depois de você concluir o processo de inscrição, que é o cadastro, eu vou passar pra vocês. Você receberá, é um, você receberá, é rotineiramente convite, é por e-mail, para participar de projetos para os quais é adequado. Então, dentro daquele nicho, eles vão te mandando, né? Projeto, vão projando aí, é trabalho que você fazer, tá? E cada trabalho que for concluído, você vai receber por eles. Quanto eu posso ganhar como membro da comunidade? Também as pessoas muito perguntam sobre esse detalhe aqui, né? Quanto você vão ganhar? Pagamos por tarefa concluída. Portanto, como membro da nossa comunidade, o seu potencial de ganhar é baseado no número de tarefa concluída. Não há limite para o número de projetos nos quais você pode trabalhar ou para o número de tarefa que você pode concluir. Os pagamentos das tarefas podem variar de acordo com o projeto, né? Não tem uma coisa, um valor específico. Cada projeto que for... Ah, não é uma coisa padrão. Cada projeto que vai chegando, que vai ser distribuído, tem um valor. Ok? Você vai saber na hora que for fazer. Ok? Então, de acordo com o projeto, idealizado do pagamento, será concluído como você quer, né? Como eu seria pago, né? Os pagamentos, como eu já falei, pelo meu PayPal, ou então diretamente na conta bancária. Durante o registro, você terá a oportunidade de selecionar o método de pagamento. Então, veja bem. Aqui também é interessante na hora que você estiver fazendo o registro. Como eu falei, coloca as informações corretas. Não vai colocar dados SPF falsos, né? Não vai colocar aí endereço falso. Eles vão fazer aí o próprio cruzamento na hora de você receber com os dados que está no banco. Ou então com os dados que está no seu PayPal. Principalmente agora em banco, né? É tudo cruzado os dados. Aí você pega CPF fake, e-mail fake e quer levar a sério o trabalho. Você nunca vai ter sucesso. Ok? Que tipo de equipamento de software preciso para trabalhar, né? Empregos ou tarefas oferecidas pela comunidade. Ele está falando que você precisa só. Você vai precisar só de um computador pessoal, né? Com sistema operacional Windows ou Mac. E acessar a internet de hora e velocidade, modem. Normalmente aí uma internet acima de 6 MB já dá conta disso aqui, tá? Outlook, Gmail ou qualquer outro, né? E a versão mais recente do Google Chrome. Então você não tem. Você precisa fazer no seu computador. Se você não tem computador, faça no seu notebook, tá? Não tem para Android, tá? Só tem para Windows. Eu estou mostrando aqui. O sistema operacional Windows, tá? Ou Mac, tá? O sistema Mac, ok? Então não tem para Android. Então você tem que trabalhar diretamente no computador. É mais confortável porque tem algumas tarefas que no celular não dá para fazer, ok? Então quase todo mundo aí tem aí um notebookzinho aí, né? Se você está querendo levar a sério, você se programe, né? Se você já que fez o registro, passou no teste e está levando a sério. Com certeza você vai crescer, ok? A RWS fornece equipamento só necessário para concluir essa tarefa? Isso aqui tem outras perguntas que as pessoas fazem, né? Fornecemos equipamento só necessário para concluir essa tarefa. Ele não fornece, ele só fornece o treinamento, né? E as tarefas para você fazer. O equipamento você já tem em casa. Como eles estão falando, só precisa disso aqui, tá? O sistema, né? O sistema operacional, o computador, né? Desktop no caso. A internet com alta velocidade, porque precisa de transmissão alta. Você precisa de e-mail, né? O e-mail já serve, esse e-mail que você já tem aí. Procure criar um e-mail só para esse tipo de trabalho. Não fica usando outro tipo de e-mail pessoal que você usa em outro lugar, tá bom? Com um ponto de certeza que a página da web e de e-mail da comunidade acionada são oficiais. Tá entendendo aqui, né? Você tem que se preocupar com a rw.com. Você tem que olhar lá em cima direitinho, né? Se a URL está especificando isso aqui, ok? Também tem moravia.com, né? Você pode passar o mouse em cima e ver, ok? Então isso aqui é um resumo do perguntas frequentes, ok pessoal? Então, quando vocês aí clicarem, tá? Vocês vão vir basicamente para cá, tá? Vocês vão colocar aqui, ó. Juntas com a nossa comunidade. Você vai colocar o e-mail, né? E-mail, tá? Colocar o seu primeiro nome, o sobrenome e o país. E-enviar. Ó, os seus dados pessoais são utilizados apenas para fornecer informações relacionadas à comunidade, né? Da Smart Sans. Aí, ok? Então ele vai te mandar um e-mail que eu vou mostrar para vocês. Para vocês ativar a conta. Aí dá para você dar continuidade a esse cadastro aqui. Depois que você preencher aqui e mandar enviar, ele vai mandar um e-mail para esse e-mail que você informou aqui. Por isso que você tem que ter um e-mail válido para que você não tenha problema depois, ok? Então você vai fazer isso aqui e vai dar enviar. Depois que você colocar, é, colocar enviar, ele vai mandar essa missão aqui. Obrigado por você registrar. Seu interesse ao ingressar em nossa comunidade. Smart Sans. Aí em breve você receberá um e-mail com mais instruções para concluir o seu cadastro. Então você, como eu falei, você vai naquele e-mail. Você vai ver todas as instruções lá, ok? Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó. O e-mail já chegou, tá? Derrou pouco tempo. O e-mail é esse aqui. Você pode aqui traduzir, tá? Esse e-mail aqui. E aqui, a partir daqui, você pode aí, se você quiser traduzir, sai botão direito aqui também no Chrome, ó. Ele vai traduzir para vocês aqui, tá bom? Por isso que você tem que usar aí um, 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 é o, é um browser, né? É o navegador que possa traduzir, tá? O ideal é o Chrome, né? Que eles utilizam, por isso que ele pede para vocês, é, é, tá com o Chrome atualizado, tá? Na última versão, tá bom? Esse foi o e-mail que ele mandou para ensinar prosseguimento ao registro que eu vou passar para vocês aqui, ok? O apresado, obrigado pelo seu interesse em ingressar na comunidade, né? Como membro da nossa comunidade, você terá a oportunidade de trabalhar em tarefas relacionadas a dados para ajudar a treinar aí de forma, né? Autônoma, remota, e-mail, período em casa. Treinamento é fornecido para garantir seu sucesso. Então, você vai ter um treinamento, né? Para fazer tarefa que eu estou explicando aqui. Para completar seu registro, vá para essa página, você vai clicar aqui, ó, para ir lá para a página, tá? Ou então, você clica aqui com o botão direito e copia link e leva lá e preenche aonde você estava fazendo, tá? Se você tiver aqui em outra, em outra, quer dizer, você colocou o e-mail, né? Você estava fazendo, preenchendo no mesmo, no mesmo navegador, ou então na mesma aba, mas caso for auxiliar para ir para outra aba, tá? Então, você clica aqui e termina de preencher. O certo é você levar, né? Você está no mesmo, quer dizer, no mesmo, na mesma sessão, né? Ok? Então, aqui, ó, clique na opção que melhor descreve pessoa física, proprietária, que eu vou explicar para você ir lá. Aprende o formulário de descrição. Você receberá o e-mail com as credenciais da nova conta RWS Moriba. Siga as instruções fornecidas para ativar sua conta. Redefine sua senha e configurar a autenticação, né? No caso do MFA. Aí você vê, você vai precisar dessas etapas tudo aqui ainda. Depois que você clicar aqui, depois que você preencheu o formulário, aliás, dá prosseguimento do formulário, tá? Você receberá, então, o e-mail de confirmação de registro, tá? O e-mail da Lockpartner. Siga as instruções fornecidas para fazer o login no portal do parceiro e preencher seu perfil. Você vê que dá tempo. É aqui onde você vai aqui. Os dados aqui que você estava preenchendo, é só referente a sua inscrição. Aqui é seu perfil, tá? Depois de concluir todas as etapas acima, você começará a receber notificações por e-mail sobre oportunidades específicas do projeto de inteligência artificial e poderá começar a trabalhar. Ok? Então você vai receber as notificações e vou explicando, né? Caso você comece a fazer as tarefas aí e ter sucesso, você vai aí realmente ganhar, tá? Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, entre em contato. Então se você tiver alguma ajuda fora aquele, aquele que eu já mostrei pra vocês lá. Que é o Perguntas Frequentes. Vocês aí tem aí esse e-mail e tem lá o tique pra vocês enviar pra eles, ok? Então você vai clicar aqui e vai terminar de fazer o registro, ok? Vou passar agora pra outro formulário pra fornecer pra vocês aqui, mostrar pra vocês. Quando você clica lá, né? Lá na tela, você vai vim pra cá, ó. Vai aparecer isso aqui, você fala aqui sim, né? Que é aceito. E aqui onde tem, você traduz novamente pra ficar melhor pra vocês, ó. Tá? A gente aqui tá, ó. Inscreva-se na comunidade SmartSense da RWS. Você vai escolher aqui, né? Quer dizer, em qual, né? Se é pessoa jurídica, se você é uma pessoa estudante, tá? Se você é um freelancer, ok? Mas como especialista de dados aí da comunidade SmartSense aí, você terá a oportunidade de trabalhar como freelancer. Remoto, meio período e em casa para ajudar a treinar. Eu já expliquei anteriormente. Nenhuma experiência necessária, nós fornecemos as ferramentas, né? E o treinamento que você precisa para ter sucesso. Tem alguma pergunta? Se você tiver, você manda lá. Para começar, clique na opção abaixo que melhor descreve você. A maioria das pessoas, né? Que quer que tá procurando aí um trabalho virtual, né? Aí um home office, que quer um trabalho sério que realmente você possa debruçar em cima aí. Vou me dedicar a fazer. Tem várias aqui, ó. O único proprietário é trabalhador. O único que vai trabalhar é uma entidade comercial, né? Se você tem uma empresa, tem e-mail, alguma coisa aí. Você é relacionado, seu profissional com cinco anos, experiência e tal, né? Ou empresa corporativa. Isso aqui, a maioria das pessoas entram aqui, né? A privada e individual. São as pessoas físicas, né? Que possuem clínico de licença comercial, né? Negócio jurídico, ou pessoas jurídicas. Portanto, não pode emitir fatura, né? Pelas suas tarefas concluídas. Então, se você aí, se você for um MEI, trabalhando no MEI. Se tiver aí um CNPJ que possa imprimir faturas, né? Receita. Porque se você faz um trabalho, o que você faz? Se você é MEI, você é um CNPJ. Você, na hora que você terminar o trabalho, você precisa emitir uma nota. Certo? Então, se você quer trabalhar através dessa modalidade, você escolhe isso aqui, tá bom? Mas aqui já te atende, tá bom? Aqui é pras pessoas que não possam, ó. Porque, portanto, não pode emitir faturas pelas tarefas concluídas. Isso aqui é pras pessoas que só querem trabalhar e receber o dinheiro, tá bom? Você escolhe aqui, deixa aqui marcado aqui, ó. Tá? Você clica, né? Ele vai abrir, aí ele vai dar, ele vai dar prosseguimento. Aqui é onde tá os dados. Você precisa preencher, prestar muita atenção nisso aqui. O e-mail, é o mesmo e-mail que você colocou lá. Traduz novamente aqui pra ficar melhor pra vocês. Tá? Coloca o mesmo e-mail que dá, que o mesmo e-mail que você é, me recebeu, né? Você coloca o seu e-mail, coloca o seu nome novamente. Isso aqui já é um outro cadastro, né? Finalizando o cadastro, né? Dentro do trabalho que você vai fazer. Ok? Você escolheu aqui, você escolheu como freelancer aqui. Então você tem que preencher os dados aqui, tá bom? Você vai colocar o mesmo e-mail. Coloca aqui, sem outro, se você for homem. Nome, né? Aqui o primeiro nome que você fez lá anteriormente. Segundo nome. Aqui o nome de usuário. É aquele, é um apelido que a gente coloca aqui. Você não pode preencher. Foi, foi não. Você fala aqui não. Clica aqui que não. Tá? E aqui você tem que marcar aceitando, né? Esses acordos aqui, né? Se você quiser, eu sugiro a você que você leia, né? Pra depois, ah, porque prometi isso. Não. Você aceita aqui o acordo, né? Que são os avisos, né? De privacidade. E o acordo também. Tipo o contrato, né? Você marca duas caixinhas e manda se inscrever, ok? E aí a gente passa pra próxima etapa. Aqui, ó. Depois que você clica aqui embaixo, aqui ó. Se inscrever-se. Aí enviaremos a você um e-mail de boas-vindas em alguns minutos. Com o link de ativação para a configuração da sua senha. Então já é outra etapa pra você configurar a sua senha, ok? Ative sua conta para prosseguir com o seu registro. Tá vendo? Então você tem que ir agora. Tem que prestar essas informações. Você vai receber um outro e-mail que eu vou mostrar pra você, ok? Como vocês podem ver aqui, ó. Esse é o e-mail, ok? Então, eles te dá aqui o nosso, o... É o e-mail, né? Como se fosse o e-mail. Use name nosso. Ah, pra poder a gente entrar. Ele te dá aqui, traduz novamente aqui, ó. Vá fazendo o passo a passo. Mas com muita atenção, tá bom? Para vocês aí, não ficar aí perdido, tá bom? Vamos traduzir aqui novamente. Pronto. Traduziu isso aqui. Você vai definir as suas credenciais da conta, tá pessoal? Como os usuários que você já tem aqui. Ele te dá uma senha provisória. Essa senha aqui é uma senha provisória, tá? E depois você vai aí trocar. Ele pede pra você trocar essa senha, só pra você entrar na conta. Mas antes, você tem que ativar a sua conta, né? Clique no link a seguir e redefina a sua senha e ativa a sua senha. Então, você vai redefinir essa senha aqui. Você vai apenas ativar a conta e redefinir a sua senha. Você vai entrar com essa senha aqui e lá dentro você vai redefinir essa senha, trocar a sua senha. Faça isso agora nesse momento, não deixe pra fazer pra depois não. Ok? E aqui eles dão uma dica aqui ó. Como você tem que preencher sua senha. Sua senha deve atender aos critérios. Os seguintes critérios. Não pode contener. Ok? Mas não queremos ter senha que a gente já coloca bem, bastante segura, tá? Depois de definir sua senha, você será direcionado de volta para o painel de login. Para concluir o processo de login, você precisará registrar sua autodidicação modificando MFA. As instruções para configurar estão aqui. Aí você guia o usuário. Você clica aqui e vai aí seguir o passo a passo para vocês poderem aí. Eu não vou fazer porque seu vídeo vai ficar muito grande também, tá bom? Já os vídeos. Estou fazendo um passo a passo bastante prolongado para que você possa aí seguir. Essa parte aqui você faz aí, tá? Por favor, não responda essas mensagens que foram geradas atualmente. Então você não pode responder essas mensagens. Escrever alguma dúvida. Você manda lá para aquele e-mail que a gente já falou anteriormente. Ok? Mas aí você só vai clicar aqui. Como eu falei. Ou então você clica aqui contra o direito. Copia o link e leva para onde você quiser. E você poder dar aonde você estava fazendo. Ok? Então pessoal, depois que você clicou aí para ativar aqui ó. Na hora que você clicou aqui para ativar sua conta. Você vai vir para essa tela aqui que é a tela do Outlook. Tá? Então você vai autenticar aqui por aqui. Então o que você vai fazer? Você vai colocar o e-mail. O e-mail que você criou. O e-mail que você criou lá naquela etapa anterior. E você manda avançar. O passo seguinte é você colocar essa senha temporária aqui. Tá? Essa senha temporária aqui ó. Você vai colocar esse e-mail aqui ó. Tá? Esse usuário. E vai colocar né? E vai colocar essa senha aqui. Aqui nesse lugar aqui ó. Tá? Primeiramente o que você faz? Você faz o seguinte ó. Copia isso aqui. Ó. Copia. Ok? Copia e traz para cá ó. E cola aqui. E aí você manda avançar. Depois que você fazer isso. Você pega essa senha temporária aqui ó. Tá? E cola lá na... E cola lá na... Onde está pedindo a senha aqui. Ok? Aqui ó. E manda entrar. Ok? Aí depois ele vai vir para essa tela aqui ó. Tá? Ele quer aí autenticar né? Aí ele pede para você baixar esse aplicativo aqui que é o autenticador da Microsoft. Você pode utilizar. Você clica aqui ó. Se você quiser o Google Authenticator né? Você pode clicar aqui com outro autenticador diferente. Tá? Mas se você já tem aí. Você pode utilizar o Microsoft Authenticador. Que é o mesmo do Google Authenticador. Tá? É o mesmo. Se você já tem aí. Você pode usar isso aqui. Agora se você já tem esse aqui autenticador da Microsoft. Você pode usar também. Ou então você queira baixar. Mas se você já tem isso aqui. Você pode fazer isso aqui. Ok? Aí quando você utiliza aqui. Para você utilizar. Eu vou utilizar o Google Authenticador. Né? Então eu não vou precisar usar. Se ele dá oportunidade para mim usar isso aqui. Tudo bem. Se você quiser usar esse. Você usa. Como eu já falei. Então eu vou usar. É um outro autenticador. Que no caso é o Google Authenticador. Ok? Eu vou dar um próximo. Ele vai fazer aquele mesmo esquema que ele pede. Você só vai abrir o seu autenticador aí. Tá? Lê esse QR Code aqui ó. Verifica o código QR. Usa a aplicação de indicador. Né? QR Code. Isso conecta você ao aplicativo autenticador. A sua conta. Depois de examinar o código. Avançar. Entendeu? Não consegue digitar a imagem. Você tem que abrir o seu autenticador. E fazer isso aqui. É o Google Authenticador. Tá? Depois que você abriu. O seu. Aí no seu celular. O Google Authenticador. Você apontou lá o seu celular. Aí ele leu o código. Depois que ele. Ele. Ele registrou. Aí o. Já Microsoft. Vai aparecer Microsoft. Dos pontos. RWS. E o seu login. Tá? Aí você só vai mandar prosseguir. Ok? Nessa tela aqui. Você vai colocar. O código. Que tá gerando aí. No seu. No seu. Autenticador. O Google Authenticador. Ok? Você coloca o código aqui. E manda. Próximo. Ok? É o código. Que vai ser gerado aí. Aí você vai autenticar. Pelo Google Authenticador. Ok? Pronto. Coloquei o código. Você viu que apareceu aqui. E aqui. Nós. Vamos colocar o novo telefone. Mantenha só a conta segura. Nesse. Nesse ponto aqui. Você já vai colocar. O seu número de telefone. Você vê que são etapas. Né? Sobre camadas de segurança. Né? São camadas de segurança. Que eles estão colocando aqui. Pra que você possa aí. Ter banho de segurança. Pra você ver. Que não é. Que é uma coisa séria. Tá? De qualquer jeito. Pra você ver. Que você tem que seguir. Por isso que eu fiz. Estou fazendo esse. Esse. Esse vídeo. Passo a passo. No tutorial completo. E como você se registrar aqui. Ok? Então siga o passo a passo. Que vocês vão aí. De fato aí. Finalizar. Ok? Então. Aqui você vai colocar. O seu país. No caso. Brasil. Né? Aqui ó. Envie um código. Por mensagem de texto. Pra mim. Então você vai colocar. O seu telefone. Tá? E se eu. É. Ligar. Você não faz isso aqui. Ligar. Porque eu vou. Ligar pra vocês. A inglesa. Você não. A pessoa não entende. Mas você. Manda um mensagem de texto. Que aí. Você vai. Colocar. Você vai colocar aqui. Brasil. Certo? Vai escolher aqui ó. Brasil. Aqui ó. Opa. Brasil. Cadê? Aqui. Aqui ó. Brasil. E você vai colocar. O número. Do seu celular. Ok? Pessoal. Igual o meu aqui ó. Esse celular. Que eu vou deixar. Porque é um e-mail de trabalho. Tá? Esse aqui. Tem um e-mail. Não é o meu. O meu. Celular. Meu chip. É de. Meu chip de. Pessoal não. Tá? Meu chip de pessoal. Eu só tenho. 3, 4 chip. Esse aqui. É só. Eu só uso. De trabalho. Esse aqui. Então. Tem problema. Então. Eu só vou. Mandar. Dar um próximo aqui. Eu coloquei. Brasil. Meu estado. Que é. Rio de Janeiro. E aqui. Meu nome do telefone. Ok? E não mandar um próximo. Aí. Ele vai mandar. É uma. É uma mensagem de texto. Ele já. Coloquei. Agora. Eu vou pegar aqui. Do meu. Celular. Pegou aqui. Meu código. Eu vou. Informar aqui. 363324. E aí. Eu dou. Um próximo. Tá? E aí. Eu vou. A gente vai. Fazendo. Passo a passo. Tutorial. Completo. Tá? Da. Essa empresa. RWS. Tá? Pronto. Aqui ó. Seu. SMS. Verificar. Seu telefone. Foi registrado. Com sucesso. Você manda. Um próximo. Tá? E aí. Você vai. Dar um. Concluído. Ok? Pronto. Essa etapa. Aqui. De. Segurança. De. Autenticação. A gente. Já. Foi. Resolvido. Agora. A gente. Vai esperar. A próxima etapa. Tá? Pra gente. Dar pro seguimento. Chegando aqui. Aquela etapa. De você trocar. Lembra. Dessa. Dessa. Dessa senha. Aqui. Você vai pegar. Essa senha. Tá? Vai pegar. Aqui ó. Digite. Sua senha atual. Tu vai pegar. Essa senha aqui. Aquela senha. Que a gente. Provisória. Que a gente pegou. Vai copiar ela. Ok? Vai trazer. Pra cá. E colocar aqui. Senha atual. Pronto. E aqui. Você vai colocar. As senhas. Com aqueles critérios. Que a gente. Tá falando. Então mesmo. Coloca uma senha. Segura. Tá? Aqui. Pra que você. Possa aí. Ter segurança. Na hora que você. For aí. Fazer seus trabalhos. Ok? Anote. Faça. Pra depois. Você não tá aí. Tentando botar. Tendo que. Fazer. Várias formas aí. De você. Aí. Você cria. A senha. Nesse formato. Aqui. Tá? E aí. Você faz uma senha. Segura. Pra vocês. Poderem. Utilizar. Você colocando. A senha. Coloca. A nova senha. Eu já falei. Aqui. Você manda entrar. Você vai confirmar. Você vai alterar. Tá? Essa senha aqui. Essa senha antiga. Que você recebeu aqui. Já não vai ser mais. Essa senha aqui. Não confunda. Essa senha temporária. Agora. Você vai utilizar. A senha que você informou aqui. Ok? Então faça isso aí. Da depois. Você fazer o login normal. Conhecer o seu usuário aqui. Ok? Lá da plataforma. Tá? Da RWS. Ok? Então pessoal. Depois que você apertar lá. Entrar. Você vai vir com essa tela aqui. Ok? Então. Você pode. O cadastro. Foi confirmado. Você vai precisar. Né? É. Terminar de preencher. Essa informação aqui. Vocês precisam ter. Consenso o seguinte. Que uma empresa séria. Tá? Ela vai precisar. De várias informações. E vocês. Não pode. Chegar aqui. Nesse momento aqui. E pegar. Colocar. É. Parar. Então. Ficar pelo meio. Muitas informações. Aí. Que você também. Tá levando a sério. Vocês pararem por aqui. Tá? Então. Você tem que preencher. Com tudo. Que as informações. Que for correta. Para que você possa. Finalizar o seu cadastro. E ter a oportunidade. De ter aí. Uma oportunidade. De vocês aí. Trabalharem com a empresa. Para essa empresa. RWS. E aí. Ter a sua renda extra. Aí. Conforme. As suas. As suas possibilidades. Também. Do seu interesse. Vai depender muito. Dos seus esforços. Do seu interesse. Chegando aqui. Metaforando. Para. Antes. Continuar. O registro. Lerar nossos. Termos e condições. E privacidade. Termos e condições. Você precisa. De mais tempo. Você pode fazer o login. Com seu nome. De usuário. E senha. A qualquer momento. Mais tarde. Se você. Não quiser preencher. Agora. Você quer dar uma pensada. Aí. Você pode. Continuar. Depois. Se você. Não quiser. Também. Você pode. Pode sair. E depois. Mais tarde. Você precisa. Confirmar aqui. Ok. Ou sair. Continuar. Se você for continuar. Você precisa. É aqui. Aceitar os termos e condições. Eu sugiro. Que você. Também. Dê uma lindinha aqui. Para ficar entendendo. O que que tem dentro dos termos. É tipo um contrato. Ok. Eu vou sair aqui. Para mostrar para vocês. Caso aí. Se vocês aí. Quiserem voltar depois. Se você. Não quiser. Continuar. Só ele aqui. Sair ó. Ele vai sair. Tá. Depois. Você. Vai vir para essa página aqui. Né. Para que. Vocês estão vendo aí. Vai vir para cá. Ok. Ele vai sair. Vai ir para você. Eu sugiro a vocês. Que vocês. Copiem o link. Direitinho. Tá. E aí. Você grave o link. Que tá lá em cima. Na barrinha. Copie. Guarda. De qualquer lugar. Para que você. Dá para o segmento. Caso você. Deixa o computador ligado. Vai sair. Fazer alguma coisa. E voltar. Você vai vir aqui ó. E dar um. Sign in. É. Vai vir para essa tela aqui. Ele tá dizendo aqui ó. Você pode ir aqui. Traduzir. Ó. Informação de login. Você será reelecionado. Para o login. É. Para a página de login. Na página de login. Digita o nome do usuário. Moriba. Que é aquele usuário. Que a gente. Preencheu lá. Lá na. Outlook. Né. Por favor. Não insira. O formato. É ser o nome do usuário. E. Não os endereços. Os e-mail pessoal. Tá. Então. Quer dizer. Você precisa. Inserir. O. Aquele e-mail. Que você. Que é aquele e-mail. Do. Que ele tá falando com essa extensão. É o usuário. Que eu mostrei para vocês. Esse nome. Moriba. Tá. Aí. Na hora que você for. Voltar. Você coloca. Né. Aquele usuário. Que você criou. E a senha. Que você autenticou. Ok. No caso. O e-mail. Né. Esse e-mail aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Esse e-mail. Que foi criado aqui. Ó. Esse usuário aqui. Esse e-mail. Já não é mais. A senha. A senha. A senha que você alterou. Anteriormente. Ok. Vocês. Vem aqui ó. Coloca aqui o e-mail. Aqui. Dá um avançar. E aí. Você coloca a senha. Que você alterou. Tá. Foi aquela senha. Não é aquela. Essa senha aqui. Mas não. Tá. É a senha que você colocou lá. Tá. Que você alterou. Alterou a senha aqui. Ok. Pronto. Joguei minha nova senha aqui. Só é dar um. Entrar. Ele vai aí. Vai fazer. Eu vou salvar ela aqui. Né. Ele enviou um código. Tá. Ó. Insira o código. Do aplicativo autenticador. Você tem que ir lá. No seu. Autenticador. Ok. Lá. Lembra que você. Colocou lá. No Google Authenticator. Eu usei o Google Authenticator. Vocês podem. Utilizar. Né. O Google. Aí. Do próprio Microsoft. Que eu já ensinei. Para vocês aí. Tá bom. Você só é. Abrir ele novamente. Aí. Né. O Google Authenticador. E procurar. Né. O. Microsoft. Né. Aqui. O. O e-mail. O Microsoft. RWS. O seu login. E pegar o código. Tá. E o código. Que ele vai gerar. Né. No caso. Que é meu. 471065. Tá. Eu tô fazendo. Passo a passo. Os vídeos. Vai ficar quase uma hora. Aí. Né. Mas. Enfim. Vocês precisam. Atualizar. Atualizar direitinho. Tá. Bom. Aí. Aqui. Como. Como. Vocês podem ver. Aqui. Tá. É. Você vai colocar aqui. O e-mail. Né. Traduzir. Traduziu. Tá. Aqui. Aqui. Né. Pronto. Traduziu. Pra você. Só dar. Eu quis fazer essa etapa aqui. Né. Pra você entender. Cada um. Você sair. Não conseguir entrar. Você tem que entrar. Com aqueles dados. Que eu. Já mostrei pra vocês. Ok. Continuar. E aqui. Como vocês podem ver. Pessoal. Essas informações. Aqui. É o seu perfil. Tá. Campanha. Inteligência Artificial. Para ser convidado. Para os projetos. Que mais. Se adequam. A você. De acordo. Com a sua experiência. Né. Dando aqui. Interesses anteriores. É muito importante. Que seu currículo. Na língua inglesa. Esteja sempre atualizado. Então. É esse currículo aqui. Que eu vou dar. Eu vou deixar aí. Na descrição do vídeo. Pra vocês baixarem ele. No formato doc. Vocês vão aí. É. Vai estar lá. Tudo amarelinho. Da forma que eu. Mostrar pra vocês. Aqui ó. Esse. Esse formato aqui. Tá. Vai estar. Aqui. Dentro do. Dentro do doc. Tá. Documento. Vocês vão aí. Pra poder baixar. Você vai vir aqui ó. E. Baixar aqui. Dar um download. No formato doc. Pra vocês poderem aí. Poder preencher ele. Que se você formar aqui. Perder. Você não vai conseguir. Ele tem que formar em doc. Tá. Colocar aí. No. No. Word aí. Mais. Atualizado que você tiver. E aí. Você vai poder alterar. Esse aqui. Tá bom. Como vocês podem ver ó. Se baixando ele. Você pode. Alterar. Tudo que tiver aqui ó. Como eu vou observar. Tudo que estiver em amarelo. Você preenche. Seu nome. Seu nome completo aqui. E aqui. Você vai colocando aqui ó. Endereço. Aqui. Você vai colocar o endereço. Na sua rua. Né. Bairro. Tá. Papá. Tudo que estava lá. E o e-mail né. Preencha. Com seu e-mail. Aquele e-mail. Que você colocou lá. Aquele e-mail. Aquele primeiro cadastro. Que você fez. Tá. E aqui. Você vai colocar tudo em inglês. Né. É um trabalho para freelance. Né. Freelance. Worker for date. Collection. Né. Juntar. Eye and evolution. É. Aqui para vocês trabalharem. Com. É coleção de dados. Né. O trabalho freelance. Objetivo. Aqui. Tá. E aqui. Tem aqui. Outras coisas. Aqui. Não interessa. Você só vai. Poder. Aqui. Você preenche. Tudo que você vê aqui. Né. Em amarelo. Você preenche. Você preenche. Aqui. Você vai colocar. Né. Aonde você. É. A escola. Onde você. Você se formou. Tá. Se você fez a escola. Se você tem no segundo grau. Alguma coisa. Aí. Você coloca. Aqui. O seu endereço aqui. Tá bom. Tudo em inglês. Tá pessoal. Ó. Academia. Como é que preencha. Com sua formação. Tá. Formação. É o que. É. Professora. Formou em que. Aí. Você. Né. Com a sua especialidade. Ok. E aqui. Você coloca. O centro comunitário. Tudo em inglês. Você coloca aqui. Aqui. Você traduz. Coloca aqui. Em português. Você traduz. Aqui. Aqui. A escola. Onde você se formou. Tá. Se foi colégio. Foi faculdade. Universidade. A gente. Coloca aqui. A sua. No meu caso. Aqui. Eu sou. Programador. Analista. Tecnologia de dados. É. Aqui. Eu vou colocar aqui. E aí. Você coloca aí. Aonde você se formou. Né. No meu caso. Onde foi. Tecnologia de dados. Tá bom. Então. Aqui. Você vai colocar. A sua. O seu colégio. A sua unidade. Onde você se formou. Tá bom. E é isso. E o mais. Você tem que preencher. Certinho. Do jeito que você. Botou aqui. Tá. Você vai colocar. O seu endereço. Certinho aqui. Depois vai colocar. Informação errada. Então. Se você chegou aqui. Já. Tá. Você vai aí. Ter que preencher. Esses dados aqui. Tá bom. Aí você só vai pegar. O currículo. Depois que você preencheu. Tudo isso aqui. Essas informações. Tá. Rua. Número. Aqui. Aqui é meu nome. Você pode ver aqui. Aqui ó. As informações. Na campanha. Idiomas e serviços. Os preços. Opções de pagamento. Tá. Você vai preencher. Tudo isso aqui. Aqui são as questões adicionais. Tá. Então. É. Procure fazer tudo certinho aqui. Não pule nada. Faça com calma. Eu já ensinei. Como é que você pode sair daqui. Depois voltar. Não tem problema. Vai preenchendo aos poucos. Depois você só é. Andar pro próximo. Próximo. Vai. Se você apertar aqui. Próximo. Aqui ó. Próximo. Você vai. É. Pra essa tela aqui ó. Tá. Você vai. Clica no primeiro. Vai pro segundo. Próximo. Isso aqui. Preencheu. Próximo. Vem pra cá. Próximo. Vem pra cá. E aí. Você. Depois que você preencher. Preenche. Mas com calma. Como já falei. É com tranquilidade. Ok. Então pessoal. Enfim. Estamos quase terminando né. Depois que vocês preencheram. Depois que vocês preencheram. Aquele que eu mostro pra vocês. É. É. alterar. Baixar o currículo. Aquele. Aquele. Modelozinho. altera. Onde tá tudo amarelinho. Lá. Colocando. É. É. Os dados. Correto. E. Aplica lá. E envia lá. Depois que vocês mandarem prosseguir. Você vai vir pra essa tela aqui ó. De boa vida. Ok. Então. Você lê direitinho aqui ó. Obrigado. Pelo seu interesse. A comunidade intelectual. Papai. Estamos felizes em você. Né. Juntar sobre nós. Agora você está. Presta a iniciar uma jornada de aplicação. Tenha atenção em todas as informações. Que você terá. Papai. Vai dizendo que tudo as coisas são tratadas. Né. Com estritamente. É. Confidenciais. E não pode ser. Partilhado com ninguém. Tá. Então. Se ligam disso aqui. Tá. Nessa. Nessa parte aqui de boa vida. Né. Nossa comunidade está envolvida em grande variedade de projetos. De AI né. De inteligência. De inteligência artificial. Interessante. Divertida. Que. Difere do tipo de complexidade. A última. Uma ótima maneira de experimentar. Algo novo mesmo. Tipo que melhora o mundo né. Aqui. Aí você vai colocando. Você vai aí ó. O objetivo de nossa tarefa é treinar. A AI. A inteligência artificial. Para compreender e reagir adequadamente. Né. A adequada necessidade de utilizar. Né. No final do diário. Então. Você vai trabalhar fazendo o que? É dando né. É trabalhando. Aprimorando. A inteligência artificial. No mundo todo né. Como você vê aí. O chat GPT. Aquilo tem interferência. Justamente desses trabalhos. Que a gente vai aprimorando. Organizando. Tudo bem. Em um só lugar. Para ir. Na hora que você utilizar o chat GPT. Eles ter todas as informações. Corretas aí. Tá bom. A carga de trabalho. Geralmente. Varia muito. Dependendo da necessidade. E exigência do nosso cliente. No entanto. Com a expressão do mercado de desenvolvimento contínuo. Novos produtos. Desenvolvido na tecnologia de aprendizagem automática. ML. Temos um número de crescente. E vai dizendo aqui. Você lê direitinho isso aqui. Tá bom. Agora. O que eu quero. Infantizar direitinho aqui. Pessoal. A informação usada. Numa ferramenta online. Você precisa ter. Como eu já falei anteriormente. Das ferramentas. Né. Da estrutura que você pode ter aí. Né. Básica né. Eu acho que todo mundo que vai na internet. E tá envolvido. E querendo trabalhar. Já sabe né. Abaixo você pode encontrar. Alguns exemplos de tarefa típica. Tais nas quais você. É. Trabalhará. Anotações de transcrição. Marque. Né. Ou transcreva. Né. Aqui ó. Conteúdo das imagens. Vídeo. Áudio. Seguido de instrução específica. Coleta de dados. Colete dados. Para treinar no sistema. Simples gravações de áudio. Foto. E etc. Avaliação classifica as imagens. Ou texto em terminações de categoria. Criação de conteúdo. Consulta. Crie perguntas. Respostas. Ou. É. Enunciadas. Para. Um determinado tópico. Então. Por que? Porque isso aqui. Você trabalha. Para a inteligência artificial. Quando você cria. Pergunta e resposta. Você está dando opções. Dentro daquilo especial. Desse mundo. Né. Desse. Nesse universo. Tá. Que. É. Gramático. E ortográfico. Dentro desse mundo aí. Você vai aí. Ter. Na hora que você pesquisa. Um chat de GPT. É por isso que ele te dá. Aquelas. Aquelas informações. Porque está tudo reunido. Justamente por causa disso. Tá bom. A criação de conteúdo de consulta. Que ele pergunta. Tá vendo isso aqui ó. Tá. Você chega ao chat. Que tem que fazer uma pergunta. E dar a resposta. Para você. Porque ele tem. Essa parte. Que já é. Agregada. Dentro da inteligência artificial. Tá. Validação. É. Avaliar. E corrigir. Frases. Simples. Para garantir. Influência. Na atualidade. Na gramática. E etc. Agora. Também. Tem isso aqui. Também. Livro. Comunicativo. Comunicativo. O tradutor da Microsoft. Eu acho melhor. Do que o do Google. Tá. Então. Se você. Aí. Tem. O Bing. Também. Tem o chat. GPT. Que você pode colocar. E traduz. Direitinho. Com a gramática. Portografa. Tudo direitinho. Você pode colocar. Lá. E fazer. Essa transição. Aí. Depende da sua habilidade. Olha aí. Se você quer. Então. Fica aí dentro. Estude direitinho. Fala. O que é importante. Conecação da internet. De alta velocidade. Sistema operacional. Windows. Como já falei. Tá. Aqui. Só vai trabalhar com. Sistema operacional Windows. Computador. Ok. Computador. Não vai estar. Ah. Mas. Eu não posso trabalhar. Não pode. Essa aqui. É. A plataforma. Que está. Exigindo isso. Ok. Durante os registros. São solicitados. Das pessoas. Relativo. Idioma. Que fala. Precisa. E forma. Em português. De pagamento. Na hora de você fazer. Ah. Eu idioma inglês. Beleza. Só que você. Que fala. No caso. Ah. Eu falo inglês. Espanhol. Aí você vai. Porque tem. Você pode. É. Ter. Né. Essa. Essa parte. Que você. Tem. Esse. Pulo do gato. Aí. Que usar. Os tradutores. Tá bom. Assim que o registro. For. Assim que o registro. Do perfil. For. Concluído. Você terá acesso. A um teste. A um teste. De. Conhecimento. Do idioma. Ao realizar. Os testes. Verificar. O seu nível. De conhecimento. Do idioma. Você terá acesso. Mais. Tipo. De tarefa. Você terá acesso. Você pode ver. Que você. Não é só. Só isso. Você tem que. Passar por esse teste. Né. Eles vão verificar direitinho. Que você. Realmente. Tá. Fazendo. Aplicando. O que eles estão pedindo. E. Te dando. Essas tarefas. Né. São empresas grandes. Que contratam. Ok. E aqui. Como você pode ver. Aqui. Você é livre. Para aceitar. Ou rejeitar. A oferta. Com base. Na sua disponibilidade. E interesse. Tá. Se você. Não tem interesse. Por aquilo. Qual o horário. Aí você. Não pega. Passa para outro. Vai esperando. O trabalho. É só que. É. Se você. Se você. Rejeitar. Outra pessoa. Pega. Entendeu. Aí você. Pega. Alguma coisa. O conselho. Que eu dou para vocês. Não pegue. Uma tarefa. Se você. Não souber. Não. Não assuma. Essa responsabilidade. Se você. Não tem capacidade. De entregar. Ok. Caso. Você tenha. Alguma dúvida. Não exige. Perguntar. Tá aqui. O e-mail. Se eu. E-mail. Se você. Também. Quisa ser levado. A direção. Para outros. Serviços. Recomendando. Que preencher. Perfil completo. Tá. Você. Falou. Que leu. Próximo. E aí. Você vai. Finalizar. Aí. Agora. Você vai fazer. A parte. Perfil. Os dados. Coletados. Anteriormente. Que é dado. Você vai. Informar. Para ele. Do que você. Capaz. E aqui. Você vai. Preencher. Que vocês. Estamos aqui. Tá. Lembra. Novamente. Que você pode. É. Sair. Você voltar. Tá bom. Pode ver. Você pode. Preencher. Isso aqui. Preencher. A parte. Língua. Tá. Você pode. Traduzir. Novamente. Aqui. Ó. Então. Pessoal. O. E assim. Você vai. Fazendo. Até. Finalizar. Novamente. Aqui. Tá. Não é. Complicado. Língua. O. Ingrês. A origem. Português. Idioma. Alvo. Ingrês. Você tem. Preenchido. Aqui. É. Português. É. E aí. Você vai. Preenchendo. Adicionar. Mais idioma. Tá. Uma tarefa. Você pode. Vim. Aqui. E. Próximo. E assim. Você vai. Fazendo. Vai. Passando. Fazendo. Aqui. Com sucesso. E aí. Ele vai. Aqui. Você traduz. Novamente. Pra gente. Ver. Aqui. A campanha. Inteligente. Artificial. Insira. Abaixo. As taxas. Proposta. Para o serviço. AIML. Observe. Que você. Só pode. Cortar. Seus preços. Uma vez. Depois. De salvo. Eles. Não poderão. Editado. E. Renegociado. Tá. Você. Pode mudar. De preço. Você. Dá um preço. Não pode. Dois dólares. Por hora. Aí. Você. Vai avaliar. Tá bom. Eu. Geralmente. Aqui. Estipulo. Uma média. Esse. Caso. Aqui. Pessoal. É. A faixa. Para vocês. Pegarem. Bastante. Serviço. Aí. É. Você. Aí. Quanto. Mais. O preço. Aí. Seja. Em média. Três. Dólares. Seis dólares. Será. Viável. Eu. Mas. Eu. Colocaria. Aqui. De. De. Que. Você. Que. Iniciando. Colocaria. Quatro. Dólares. Só. Que. Você. Informa. Que. Você. Pode alterar. Aquilo. Já. Foi. Falado. Lá. De cima. Que. Eu. Já. Expliquei. Então. Você. Coloca. Aí. Cinco dólares. Ou. Seis dólares. Aí. Dependendo. Da. Sua. Do. Seu. Preço. Você. Vai. Usaremos. Informações. Para. Estacionar. O trabalho. Apropriado. Tá. Então. Hoje em dia. Tá. Difícil. A. A. Financeira. Está. Globalizada. Muito. Difícil. E aí. Você. Pode. Aí. Quanto. Mais. 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 Uma. Tela. Lembrando. Isso. Aqui. Vê. Que. Todo. Esse. Esse. Trabalho. Todo. Que. Todo. Esse. A. Empresa. Seria. Não. Estaria. Para. Que. Vocês. Possam. Tem. Ideia. Como. Tentei. Fazer. O. Simplificado. Passa. 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 Tem outros. Tem. Не �se online. Pode fazer isso. Aqui. Você pode instalar. Meissen online. Um banco inter. E outros bancos. Até o próprio. Seu banco. Ai. Decide. As taxas. é muito antigo tem mais desde 2010 com essa conta do PayPal e se você só vai colocar o e-mail né dele aqui você só vai colocar o e-mail e aí você dá um próximo e aí você vai aí concordar com todo esse, quer dizer você precisa preencher os dados aqui na hora que você for escolher tá bom pronto já foi uma etapa essa parte aqui também é outra parte aqui que a gente tá quase finalizando né tá aqui no final aqui são as questões adicionais são perguntas simples aqui ó como você conheceu a plataforma né daí a qual a sua situação profissional é com qual setor você está mais relacionado selecione seu ano de nascimento qual a sua qual é a sua qualificação mais elevada e aí você vai aí escolhendo aqui muito bem simples aqui tá bom então pessoal depois finalizamos aqui depois de você preencher né aquelas perguntas assim você faz a sua escolha aí que é uma escolha pessoal você tem aqui a parte de teste aqui tá vendo então essa parte de teste você pode logo e fazer por aqui mas também você vai receber e-mails tá para que você possa aí você tá tudo marcado por aqui ó o preço dos seus seus contrato você pode começar a fazer o teste aqui tá então e também pelos e-mail que você vai aí fazer os testes né de língua né então como eu já falei você use aí os tradutores para vocês poderem aí se familiarizar né mais com a plataforma ok então chegamos aí no final dessa da desse preenchimento você vê que eu levei mais de uma hora para poder aí fazer um vídeo para vocês aí no mínimo aí um passo a passo um tutorial completo tá espero que vocês aí é tenha sucesso mas isso é necessário tá todo esse preenchimento necessário quando você quer trabalhar seriamente em um projeto tá se você quer trabalhar de fato em um em um ambiente realmente uma empresa séria precisa passar tudo isso ok então espero que vocês aí tenha bom proveito e que vocês aí realmente tenha sucesso e possa faturar e ter uma renda extra aí ok